Música Aí senhor, vamos ver quem sobe na primeira colocação, vai se preparando os pilotos da categoria 50, claro, é os pilotos da categoria desses dois aqui Música Aí, é os pilotos, o Pedro aí, é o quinto colocado, o João Belino vem na sexta colocação do João Belino, João Belino que estava parado, estava treinando, o piloto João Belino não estava treinando e está ali ó, está na sexta Música Aí, o Pedro é o quatro colocado, o Paulinho, o Paulinho, o Paulinho, o Paulinho Milton, o Paulinho Polins é o quinto colocado, aí o João Belino é o sexto colocado, é os pilotos da categoria vencedores Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá